Nessa cidade todo mundo é do chão Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é do chão A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é do chão 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 Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar É do chão Eu vou navegar nas ondas do mar 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 Nessa cidade todo mundo é mojudo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda cidade é dojo A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda cidade é dojo É dojo É dojo É dojo É dojo Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar 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 Obrigado.